Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar e você está no quadro Heroscar 2022, o quadro anual que eu faço aqui no canal com os melhores produtos que eu experimentei no meu cabelo, no cabelo das minhas clientes ao longo de todo esse ano. Então, na listinha de hoje, nós vamos falar de óleos, gés e gelatinas que foram os meus favoritos do ano. Tem bastante indicações para vocês, então você já separa a sua listinha, já prepara seu print para você ir anotando tudo e fazer a sua wish list. Quando seus produtos começarem a acabar, você já pode substituir por eles. Fica até o final desse vídeo porque eu tenho sempre alguns recadinhos para dar para vocês no final dos vídeos, então fica aqui comigo, anota tudo, deixa rolando aí no seu celular que esse vídeo vai estar recheado de indicações. Vamos lá? Bom, gente, óleos, gés e gelatinas. Óleos, gés, gelatinas e mousses. Esse ano temos mousses aqui na minha listinha, gente, que esse ano foi o ano do mousse. Como eu usei mousse nesse cabelo, inclusive estou com mousse no meu cabelo para conseguir esse resultado aqui para vocês, gente. Só muito mousse, entendeu? Muito volume, volumização nesse cabelo de heróisca. E vim indicar para vocês tudo que eu usei. Tem muita indicação de óleo, muito gelatina. Enfim, gente, começando com as minhas indicações de óleos capilares, gente. Eu testei bastante óleo esse ano, viu? Mas tem alguns aqui que foram, assim, os meus queridinhos da vida. Em décimo lugar, por aqui, aparece o Serum Desmaia Cabelo da Forever List, que eu usei muito ao longo desse ano. É um serum mais siliconado, que é para dar aquele up no cabelo ao longo do dia. Ele é muito bom para isso, deixar na bolsa para trazer brilho, reduzir o frizz. Ele não é tão levinho, mas também não é extremamente pesado. E você também não sente toque de transferência nele no cabelo, tá? Os serums são ótimas opções para quem gosta de fazer aquela reparação de pontos ao longo do dia, proteger o cabelo, sem ficar com aquele toque melecado que, às vezes, os óleos finalizadores acabam deixando, ok? Em nono lugar, temos a Moisture Ampoule da Kerasiz, que eu botei mais para nono lugar porque tem pouco tempo que eu estou usando ela, mas ela é simplesmente fantástica. Também é um óleo mais siliconado, com um toque bem sequinho e ele não é muito pesado, que para mim é excelente. Gosto de usar tanto ao longo do dia quanto na hora da minha finalização, antes do creme de pentear, ok? O próximo aqui é o Kerasiz Keramide, que parece muito com o Moisture Ampoule da Kerasiz. Ele também tem esse toque mais leve, mais siliconado. Ele é um pouquinho mais pesado do que o anterior, mas também super dá para mim, que tem um fio mais fino, que pesa com mais facilidade, porque ele também tem um toque mais seco. Ele eu já gosto de usar mais ao longo do dia, tá? Para trazer aquele brilho e tudo mais. Mas, de vez em quando, eu também uso na finalização e eu gosto do resultado bastante também. Em sétimo lugar, temos o óleo dela, Karol Kiyoko, né, gente? Não poderia faltar da linha Cresce Resiste. O óleo da Karol, gente, é muito gostoso. Ele é muito leve. O toque dele é extremamente seco. Ele já é um óleo que eu prefiro deixar na bolsa. É um óleo reparador ao longo do dia, para reduzir o frizz. Ele não pesa nada. Dá para aplicar até mais de uma vez no dia, porque ele é simplesmente fantástico. Muito sequinho e tem um cheirinho muito delicado. Eu gosto demais desse óleo da Karol e recomendo muito para vocês. Ele também é siliconado. E aí, o próximo da minha lista é o Argan Oil da Inuar. Ele foi um óleo que eu usei muito no salão. Muito, 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 muito no salão. Ele é um óleo mais concentrado, mais pesado, para cabelo que é poroso. Ele é mais... Ele envolve mais o cabelo. Ele segura mais o ressecamento e a porosidade. Como reparador de pontas, ele é impecável. O cabelo renasce na hora. Eu gosto muito de usar ele antes do creme de pentear. Para quebrar o durinho ao longo do dia, eu não sou tão fã dele, porque ele é mais pesado. Então, eu prefiro usar ele antes do creme de pentear e não reaplico dele ao longo do dia. Em quinto lugar, temos o Elixir Gold Rosé da Kerastase. Gente, ele é um óleo bem luxuoso, mais oleoso, mais pesado. Mas ele também é siliconado, tá? Ele também é o tipo de produto que eu gosto de usar na finalização e não ao longo do dia, por conta do peso mais de silicones. Ele é um pouco mais presente no toque do que os outros... Alguns outros que eu já falei aqui para vocês, tá? Por isso que ele está aparecendo aqui no meu quinto lugar, porque eu não consigo usar tanto ele por ser tão pesado. Eu opto por ele quando eu estou com o cabelo mais ressecado, ou quando eu preciso fazer uma proteção extra, tipo quando eu vou para a piscina, ou quando eu vou para a praia, porque eu sei que ele não vai sair tão fácil do meu cabelo. O próximo da minha listinha, por aqui, a gente está entrando agora no quarto lugar. O silicone da Yami. É um silicone muito maravilhoso, traz muito brilho para o cabelo. Ele não é nem muito pesado, nem muito leve. Então, ele é fácil de usar tanto na finalização, quanto para quebrar um durinho, quanto ao longo do dia. Não dá para usar ele tantas vezes, porque ele não é tão levinho assim, mas ele traz muito brilho. Ele acende o brilho do cabelo na hora que você aplica, sabe? Eu gosto muito desse produto. Usei para caramba no salão. Eu usei dois frascos dele no salão até acabar. E uma galera saiu de lá querendo ele, porque ele é realmente muito fantástico. Faz uma proteção sensacional, gente. Ele é realmente muito, muito, muito bom. E aí, gente, no terceiro lugar, o óleo Danos Vorazes da Lola, que é parecido com os Pingas, né? Bem parecido com o Argon Oil, os Pingas. Ele tem um peso mais intermediário. Ele já parte mais para uma pegada de óleo finalizador e não siliconado, né? Então, ele é liberado no pool. Ele tem proteção térmica, o que é um plus, né? Os óleos da Lola têm proteção térmica. Eu gosto bastante. E eu gosto muito dele para usar antes do creme de pentear. Não sou tão fã dele depois do creme, mas antes eu gosto bastante. Mas para cabelos que já não pesam com tanta facilidade quanto o meu, pode usar ele ao longo do dia, que vocês não vão ver problema nenhum, tá? Como meu cabelo já tem uma tendência a pesar mais, o Danos Vorazes, como ele já tem um pezinho extra, não dá para eu usar ao longo do dia. E aí, aqui no segundo lugar, o Serum Arvenzes Revolution, né? Ele foi um serum que eu usei bastante também no meu cabelo. Também tem um toque seco. Também é daquele tipo de serum que dá para usar ao longo do dia tranquilamente. Ele não pesa, traz muito brilho. Eu sinto que ele protege muito as pontas e o comprimento do meu cabelo, sabe? Não pesa nada, nada, nem acumula nos fios. Ele é simplesmente fantástico. E aí, em primeiro lugar, aqui na minha listinha, ele, né? Que eu mais usei, que eu mais falei, que eu mais indiquei, que ele não poderia deixar de ser ele. O Mythic Oil de L'Oreal, gente. Como eu amo este ícone que a L'Oreal criou para nós. Ele é simplesmente impecável, sem defeitos. Dá para usar antes, depois, em vários lugares, em várias horas do dia, onde você estiver. Ele tem um cheiro de luxo, poder e sedução. Ele tem um toque muito sequinho. Ai, a gente dá vontade de passar ele no corpo. Ele é tão maravilhoso, ele é tão cheiroso, ele é tão rico, que dá vontade de passar ele e se banhar inteira e sair por aí bem oleosa. Porque ele é muito gostoso, gente. Eu sou simplesmente apaixonada por esse óleo. Não teria como. Eu não falar dele aqui, porque ele é impecável, tá? É aquele óleo com um toque mais sequinho, mais leve, mais fluido. Um pouquinho ele já faz o resultado dele e o seu cabelo vai ficar maravilhoso, tá? É aplicar para você realçar toda a beleza do seu fio e ele protege muito também. Então, é um óleo que eu sou simplesmente apaixonada. Eu estou no meu primeiro vidro e tenho um estocado aqui que a L'Oreal mandou para mim que eu não deixo ninguém tocar. Aquele ali, minha filha, quando eu sair desta casa, ele vai comigo no meu bolso. Eu não posso perder esse óleo de jeito nenhum. Ai, gente. Coisa cara. A gente tem esses apegacinhos mesmo, né? Que a gente fica assim, meu Deus do céu, não posso perder isso aqui porque foi 200 reais. Vamos para a próxima categoria. A categoria de gelatinas. E aí, gente, em quinto lugar aqui na minha listinha, temos a gelatina da Negra Rosa. A gelatina da Negra Rosa foi uma das gelatinas que eu mais usei para finalizar crespos no salão. Ela é uma gelatina bem dura, bem, bem dura, empelotada assim. Uma menina, ela tem um potencial de óleo, um negócio oleoso, né? Um zirigdu nela, que eu não sei o que que dona Negra Rosa fez naquela gelatina. Ela é maravilhosa. Eu gosto do meu cabelo também, mas eu gosto ainda mais em quem tem cabelo crespo. Dá para você usar ela sozinha, sem creme de pentear. Se você tem essa gelatina na sua casa, você usa o seu cabelo assim, que você vai ver o que que eu estou falando, gente. Ela é bem oleosinha, muito maravilhosa para cabelos crespos, tá? Em quarto lugar na minha lista, a gelatina poderosa de Inovex, né? Que está todo ano aqui, eu uso ela. Eu paro de usar, eu volto a usar, eu paro, eu volto, eu paro, eu volto, mas estou sempre voltando para ela. Ela é uma gelatina que traz mais fixação, mas ela tem o potencial de dar uma ressecadinha no cabelo se você der mole. Dependendo de como o cabelo está ali, né? Ele resseca um pouco mais. Eu não sentia isso no meu cabelo, tanto é que ela já apareceu aqui mil vezes, eu já falei isso mil vezes aqui, que ela não resseca o cabelo. Mas esse ano eu senti um pouquinho mais no meu fio, tá? Então ela aparece aqui no meu quarto lugar. Em terceiro lugar, a gelatina da linha Caramelo, da Carol Melo, que é a cabeleireira que eu já contei aqui para vocês, no vídeo de cremes de pentear, ela fez uma gelatina fluida, mais líquida, mas que tem uma fixação. Ela é muito maravilhosa, fixa bem e não resseca o cabelo, gente. Ela é simplesmente fantástica, equilibra muito fixação e definição, sem ressecar, o que eu gosto muito, e eu priorizo nas gelatinas que eu uso no salão. Então ela, inclusive, está lá. E em segundo lugar, a gelatina SOS Cachos, da Apsi Cosmetics. Foi a gelatina, segunda gelatina que a gente mais usou esse ano. Ela é uma gelatina que, eu já falei muito aqui no canal, a gelatina ativadora, tá? Aqui tem a embalagem compridinha. Ela define, traz muito brilho para o cabelo, selagem, ela é uma gelatina seladora. Então, para quem tem porosidade alta, vai sentir muitos benefícios com ela. Não resseca, forma um gelcast muito bonito no cabelo e traz bastante fixação, tá? Então, se você não gosta de gelatina, você ainda não testou a SOS Cachos no seu cabelo, muito provavelmente. E em primeiro lugar aqui na minha lista, a Pudding da Curly Care, né? Por quê? Vocês já sabiam, com certeza, quem me acompanha, fala assim aqui embaixo nos comentários, também eu já sabia que seria a Pudding da Curly Care, porque você só fala de Pudding da Curly Care. A única coisa que você vive na sua vida é a Pudding da Curly Care. E realmente, gente, a Pudding da Curly Care é simplesmente a gelatina icônica, perfeita, a melhor, a maior do mundo. Ela ganha disparado, porque, minha gente, como a gente usou essa gelatina e todo mundo ama, e todo mundo elogia, e cada cliente que vai no salão, eu quero, eu usei, eu gostei, essa foi a melhor indicação que você já fez. E muitos comentários em todos os redes sociais sobre a Pudding da Curly Care. Ela também tem característica seladora, mas ela fixa ainda mais do que a SOS Cachos da Apsi. Ela dura muito mais o resultado do seu cabelo. Ela é simplesmente um ícone sem defeitos algum de Dona Curly Care, gente. Então, fica aí o meu top 1 de gelatinas aqui pra vocês. E agora, a gente vai pra menção honrosa, né, dos gés e das gelatinas, falando um pouquinho sobre o gel óleo da Bad Red, gente. Esse produto me deixou, assim, bugadíssima da cabeça. Ele não apareceu na minha lista porque eu testei ele poucas vezes ainda, então eu quero testar mais. Ele é um gel oleoso, tá? Você aplica para esse gel, na mão ele vira um óleo. E é isso, é sobre isso. Então, dá pra você usar como óleo, dá pra você usar também como gelatina, aí você aplica, e ele reluz, ele traz muito glow pro cabelo, sabe? O cabelo fica, pá, muito brilhante. Porque ele tem a coisa do óleo, né, na composição. Gente, que produto fantástico que a Bad Red criou. Apaixonei naquilo, e eu vou usar mais vezes e trazer resenha aqui pra vocês, porque esse produto vale uma resenha completa. Ele é realmente muito bom. E aí, a gente vai pra nossa última categoria desse vídeo, que é a de mousse. Ai, gente, eu tô tão animada pra falar de mousse, porque eu amei usar mousse esse ano. Eu usei, eu usei, abusei de mousse. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada por mousse. Começando aqui no nosso quinto lugar com o Mousse Curl Expression de L'Oreal. Ele é um mousse finalizador, ou seja, ele não precisa de outra coisa junto com ele. Ele sozinho já funciona tipo um creme de pentear, tá? Ele é bem cremosão, parece um creme em espuma, uma coisa assim bem louca. Traz muita definição e ele é mais pesado, tá? Ele não é levinho igual os outros mousses que eu vou falar aqui. Ele é mais pesado mesmo de peso de produto, sabe? Como se fosse um creme de pentear mais oleoso. Tipo isso. E é muito bom, tá? Reduz volume, traz definição, perfeito. Aliás, eu acho que ele é o único aqui que reduz volume, porque o resto nenhum reduz. Porque eu uso é mousse, é pra ter volume, gente. Em quarto lugar, o Mousse Amy da Vela. O Mousse Amy da Vela, eu descobri esse ano, foi uma indicação de uma amiga minha cabeleireira, a Raíssa. E ele é um mousse volumizador, só que ele não traz tanto volume quanto eu gostaria. Eu achei que ele fosse muito mais volumizador, mas ele não é tanto assim, tá? Então, ele fica ali num volume mais intermediário, traz fixação e definição também. Então, eu acho que é uma boa pedida aí pra quem não gosta de um mousse tão pesado, mas também não gosta dos mais levinhos que eu vou citar aqui pra vocês. E aí, em terceiro lugar, fica o Keune Volume da linha Style da Keune, tá? Esse eu comprei, se eu não me engano ele é o Strong, não tenho certeza, mas é o da lista azul. Ele, eu comprei errado achando que era o da lista rosa, que é o de textura. O de volume, ele é muito parecido com o Amy da Vela. Ele não traz um volumão, tá? Mas ele traz volume e um pouco mais de definição e também fixa bem no cabelo. Ele equilibra um pouco mais isso daí. O mousse Freeze Free da Diva Curl entra aqui no meu segundo lugar. Ele já é um mousse muito mais voltado pra volumagem do cabelo, pra trazer uma volumização do cabelo. Então, ele já deixa textura no fio mesmo, uma textura um pouco mais áspera pra dar esse efeito mais poroso e volumoso no fio, o que eu particularmente amo quando eu tô buscando esse resultado. É a única coisa que funciona, é mousse com textura pro meu cabelo. Então, amo demais e ele não resseca. Apesar do sensorial deixar esse toque mais poroso, quando você lava sai tudo porque é só a textura que ele traz no líquido, tá? É mais ou menos isso aí. Ele é um mousse mais leve também. E em primeiro lugar, o meu amor da vida, né? Que é o mousse Texture da linha Style da Keune, tá? O Texture é o que eu queria ter comprado no lugar do volume que eu falei aqui pra vocês que eu comprei errado, mas ele é um mousse que traz bastante volumização do cabelo porque ele traz esse toque mais arenoso, sabe? É aerado, na verdade, a palavra é aerado. Você sente uma textura mais grossa e mais áspera no fio, o que traz esse efeito muito mais volumoso pro cabelo, tá? Inclusive, eu tô usando ele aqui hoje. Ele é muito bom, muito incrível pra quem tá buscando esse efeito mais blowout, sabe? Eu gosto muito dele. Ele também dá esse toquezinho um pouco mais de cabelo seco, mas some assim que você lava, tá bom? Então pode ficar tranquilo a usar ele sem medo e texturizar bastante esse cabelo que vai ficar muito lindo. E é isso, gente! Esses foram os meus top óleos, gelatinas e mousses desse ano os produtos que eu mais usei no meu cabelo, no cabelo das minhas clientes que agora não dá mais pra separar, gente. Eu preciso realmente contar pra vocês sobre a experiência dos produtos não só no meu cabelo, mas nos cabelos que eu atendo lá no salão. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que os links dos meus parceiros que disponibilizam esses produtos pra mim estão aqui no box de inscrições, links de afiliados, cupons de desconto. Então se vocês puderem dar prioridade pra compra com os meus parceiros e com os meus cupons, eu agradeço muito vocês porque assim vocês conseguem aí valorizar o meu trabalho e eu consigo manter essas parcerias pra trazer cada vez mais resenhas e conteúdos pra manter o nosso canal ativo. O link da minha agenda lá no salão também está aqui no box de inscrições. Eu atendo no Maíra Estúdio, meu salão com a Rebeca Cavalcante aqui no Rio de Janeiro. Amanhã nós temos o nosso último episódio do Heróscar, o episódio de acessórios que eu mais usei em 2022. Lembrando que os outros episódios de máscaras, cremes de pentear, xampus e condicionadores estão na playlist do Heróscar que eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Então se você perdeu algum episódio, volta lá e assiste esses também. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho